E aí, seus mitos, beleza? Nós estamos aqui de novo no Pigsons pra tentar conseguir a skin secreta! Será que nós seremos capazes de descobrir qual é a quest super secreta do universo? Veremos nos próximos episódios de... Pão de queijo é bom! Nada a ver, irmão! De Pigsons! Vai, dá pronto, gente! Quanto mais likes tiver nesse vídeo, mais chances nós teremos de descobrir qual é a quest secreta pra ganhar a skin do Doutor! Vamos fazer assim, já que nós estamos... Vamos, Player, né? Player! Já que nós... Ah, Infection! Já que nós estamos aqui com o... Tá bom, Infection! Com o dono do jogo, a gente tem direito a três dicas pra ele! É o gênio da lâmpada! Isso mesmo! Você tem direito a três dicas! O curioso é que a gente tá vendo esse... A gente tá gravando esse vídeo no mesmo dia que o jogo atualizou. Será que quando esse vídeo sair, alguém já não vai ter descoberto? Será? Será? Pois é! Eu posso levantar uma teoria? Posso levantar uma teoria? Pode! Levantar uma teoria? Pera, então ela caiu, né? Ela tá machucada? Exato! Pra mim, essa quest, a gente tem que liberar todas as bags. Bags! Será? Será? Bem pensado, André! Será? Gente, eu tô aqui na escola, eu quero estudar! Cadê vocês? Não, com a gente... Oi, Dudu! Oi, Dudu! Vem aqui, Dudu! Eu quero estudar! Eu quero estudar! Eu acho que eu vou usar a nossa primeira dica. A primeira pergunta que eu quero pra você é... Em quais mapas estão a saída? Em quais mapas? Quais mapas? Tá abusado, né? Tá em alguns dos quatro! Não, vai! Ué, a minha resposta foi válida! Não foi! Pergunta alguma coisa pra ele, papai, vai! Eu tô com a chave verde, o que eu faço com ela? Pronto, perguntei! Você não! A chave verde! Ai, vem aqui! Você tá com a chave verde? Tô! Mesmo? De verdade? Vai daqui, Dudu! Verdadeira? Então vem aqui! Vai, vem aqui! Aqui, ó! Eu vou pegar vocês! Eu vou pegar vocês! Vai clicando por tudo! Se as chaves somem, quando você usa ela nas portinhas, certo? Certo! A chave verde tá na mão do Biano por quê? Queee! Ele já deu todas as dicas que ele podia dar, mano! A chave verde é a primeira chave a ser usada! Ou seja, aqui nesse mapa, a gente vai ter a chave verde pra levar pra algum lugar! Eu vou continuar com ela! Será? Será? Não sei! Mas você já não usou ela, pai? Eu tô com ela no meu inventário! Tá aqui! Então tem outro lugar! Ah, eu peguei outro! Peguei o André! Vem, André! Agora sai do meu time! Não! Vem aqui, Vem aqui! Vem aqui! Ela deu ruim, gente! Bora, bora, bora! Bora, 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 bora! Vamos entrar isso! Pega o Dudu e pega o Veya! Ai! Ai, vem pra cá! Vem pra cá! Ah, eles abriram aqui fora! Não! Pega o Dudu! Vem novo! Pega o Veya! Pega o Veya! Ah! Pega o Veya! Pega o Veya! Pega o Dudu! Pega o Dudu! Vou pegar o Dudu! Aqui, aqui! O Dudu tá aqui! Preciso de duas tabas! Aqui, aqui! O Sr. Victor tá aqui! O Sr. Victor tá mais perto! Me ajuda a cercar ele! Me ajuda a cercar ele! Aqui, peguei! Boa, boa, boa! Ele tá saindo! Ele tá saindo, bugou! Ele tá saindo! Quem? O Dudu! Quem? Aqui, me ajuda aqui, ó! Cabe! Ai! Não! Só falta o Dudu! Só falta o Dudu! Ai, que que foi isso? O Dudu tá aqui fora, gente! Bora, pega ele! Pega ele! Oi, oi! É MITICOLIA! Peguei! Abaixado, Dudu! Todo mundo bate nele! Tá, tá! Ah, acabou! Uma hora depois... Espero que ele encontre as minhas mensagens! Ei! Quem será? A próxima vez! Olha a Biana ali! Corre, 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 corre! Veio arzinho do meu coração! Não mate a gente, meu irmão! Bora, 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 bora! Pera, mas a chave verde não tá equipada no meu inventário! A chave verde não tá equipada! E agora, gente? Tô curioso! E agora? Vai, 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 vai! Só o Homer está por trás disso tudo! Galera, fica de olho! Se alguém usar uma chave e ela continuar com vocês, é a dica! Mas isso o Homer não vai deixar! Sai daqui, Homer, me deixa em paz! Opa, peguei um aqui, ó! Ai, ai! Ele faz o nosso em cima de mim! Senhor Victor morreu na velocidade! Oi, André! Oi, André! Nada, tchau, tchau! Fui! Temos mais um convidado! Ai, minha caminhada bugou! O que que tem o bugou? Tchau! Cara, eu também! Quando virou o bicho? Oi, o Bianinho! O Bianinho tá aqui fora, gente! Ninguém vai me entregar! Pega ele! Pega ele! Eu nunca vou me entregar! Cadê, gente? Ajuda a cercar o Bianinho aqui! Mano, que estranho! Eu tô pulando pro teto aí, o teto... Vocês nunca vão me matar! Oi, Bianinho! Ih, peguei! Peguei! Ai, quase! Quase! Quase pra lá! Vai, Lissa! Vai, Lissa! Não, não! Não, não! Não, não, não! Falou! Ah, eu... Peraí, gente! Que agora eu vou comprar uma skin nova! Ah, não! Você vai comprar a skin do Crush Infectado, né? É essa, né? Aceitou, papai! Agora eu vou comprar o Crush Infectado! Comprei! Aê! Só falta a casa e o hospital! Vamos no hospital? Vamos! Vamos no hospital, porque... Ó, segundo a minha teoria, o hospital é um mapa onde tudo vai acontecer. Então, eu vou spawnar com a chave verde no meu inventário. Aqui no... Será? 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 Ou então a gente vai fazer alguma coisa... Ah, talvez a gente precise primeiro de todas as badges, igual o André falou, pra daí a chave verde aparecer na minha mão no último mapa. Talvez seja isso. Ou a gente precisa fazer algo super secreto pra que isso aconteça. É uma coisa super secreta. Observe! Observe bem tudo o que tem aí. Tudo o que está acontecendo pode estar acontecendo por algum motivo. Que erro! É uma coisa! É uma coisa! Ah não! Como que eu vou saber se o negócio está na minha mão? Descubra um dos próximos capítulos de Bigson! Ó, pai! Eu usei a chave verde e ela não continua na minha mão. Tá. E aí tem chave verde e eu também teria uma chave verde? Pois é. Aí que fica a dúvida. E o Bugol lançou a atualização? Não lançou um mapa novo. Será que você tem uma super passagem para um mega mapa secreto? Onde nós vamos usar essas chaves? Dudu, eu quero ver a tua skin novinha. Eu quero ver. Mas agora não, papai! Corre, Dudu! Corre, Dudu! Escapa daí, Dudu! Eu vou te matar igual você me matou naquela hora. Não! Porque eu vou escapar! Boa, Dudu! Mandou muito! Mas você não vai escapar por muito tempo, Dudu VT1. Você, Bia, não vai me pegar. Gente, não deixem o Bia ficar com você. Veio arzinho, veio arzinho. Ô, pai, sabe o que eu tava fazendo? O quê? Eu tava tirando um print de uma foto pra gente poder reunir todas as imagens, papai. Isso! Aí a gente vai fazer... O que foi feito? Ah, não, Dudu! Fazer o Dudu virar o outro. Crush! Agora nós temos... Não, 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 não. A família Beteiro. Ai, tem dois. Tem dois contra eu? Ai, o André! Você nunca vai escapar, bugou. Você! Vai rolar, Dudu! Olá! Não! Eu fui pego! Um em cada porta, qual você escolhe. O André está aí embaixo. É só a gente, André. Por quê? Oi, André! Oi! Oi! Gente, o André tá aqui embaixo comigo. Vamos cercar ele. Oi, Andrezinho. Cerca ele, cerca ele. Vai por lá, vai por lá. Ih, morreu. Ih, morreu. Ô, gente, vamos dar uma chance. Vai, é uma chance. Não mata, calma. Ó, não vale ficar dentro da porta, beleza? Tá. Pra não deixar tão difícil assim. Se ele conseguir escapar... Assim. Vai, André. Nós estamos parados. Vai. Ah, André! Você pulou em cima de mim, André. Não. Ele morreu? Não. Não, ele pulou em cima de mim. O quê? Não tem como. Não tem como. É impossível. Mas, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Então, se inscreve no canal até o final. Valeu, até hoje. Tchau. Valeu, gente. Fica com Deus, seus lindinhos, lindinhos. Errou. Falou, gente.